Música Esse é o DJ Silva, o mago do Mandelão Música Taca bala, pego lança, taca bala, pego lança A batida é forte, no passinho tu balança Taca bala, pego lança, taca bala, pego lança No passinho tu balança, no passinho tu balança Taca daca, bala, pego lança Taca daca, bala, pego lança Taca, taca, bergulança Taca, taca, bergulança Taca, bala, pego, lança Taca, bala, pego, lança A batida é forte No passinho tu balança Taca, bala, pego, lança No passinho tu balança Taca, taca, bala, pego, lança Taca, taca, bala, pego, lança Taca, taca, bergulança Taca, taca, bergulança Taca, 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 taca Taca, 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 t Legenda Adriana Zanotto